Oi, turma! Hoje é o nosso segundo vídeo, né? Nós vamos continuar no nosso livro de História e Geografia. Agora nós vamos lá para a página 56, no capítulo 4. O capítulo 4 se chama Um Passeio pelas Ruas. As ruas, elas são muito importantes, né? Elas são as vias de deslocamento e de convivência. A gente usa as ruas para ir e vir de algum lugar. A gente precisa passar sempre por alguma rua para chegar em qualquer lugar. Não tem onde a gente não vai ter ruas, né? A gente tem rua ao redor da nossa casa, ao redor da escola. Tem rua para chegar no shopping, tem rua para chegar no supermercado. Então as ruas, elas são muito importantes, tá bom? Então vamos lá. A Rua 25 de Março, que é essa que está aqui na tela de vocês, Ela é localizada na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Ela é uma das ruas mais famosas do Brasil. Ela tem mais de 150 anos. Ela é uma rua que tem muitas lojas, é com roupas, com brinquedos, com eletrônicos. Então ela é uma loja, uma rua que está sempre muito cheia. Olha ela aqui em 1894. E agora, olha ela hoje em dia. Claro, né, gente? Por causa da pandemia de coronavírus, a rua não está assim tão populosa, né? Mas ela é assim normalmente, né? Fora dessa pandemia. Mas, quem é que dá nome para as ruas? Alguém aí de casa sabe me dizer? Vocês já pararam para pensar por que as ruas têm o nome que elas têm? Lá, a gente vai descobrir aqui como funciona, tá? No Brasil. Tem outros países no mundo, mas a gente vai descobrir como funciona no Brasil, tá? O ser humano, ele começou a dar nomes para os lugares que ele passava há muitos anos. Aproximadamente há 4 mil anos antes de Cristo. Então, se a gente somar os 4 mil anos antes de Cristo, mais os 2020, que é o que a gente está depois de Cristo, dá mais ou menos 6 mil anos que o ser humano coloca nome nas ruas. Olha só, é bastante tempo, né? E quem é que dá nome para essas ruas? O nome de uma rua não pode ser dado por qualquer pessoa. Cada cidade tem um órgão lá na prefeitura, né? Ou seja, um departamento na prefeitura, que é responsável por isso. Mas, dá sugestão em estar liberado para todo mundo. Os pedidos vão para a Câmara Municipal, onde vai ser votado por vereadores. E, no Brasil, então, é muito comum que as ruas e avenidas, elas tenham o nome em homenagem a uma pessoa muito conhecida. Eu coloquei aqui o exemplo do colégio. O colégio, ele fica na rua Capitão Pedro Leite, número 36. Capitão Pedro Leite, a gente já pode pensar, né? Capitão, ele deve ter sido alguém importante ou no Exército, ou na Marinha, ou na Aeronáutica, ou na Polícia. Então, foi dado o nome da rua em homenagem a ele, por quem ele foi para a sua cidade, né? E, para evitar que o nome das ruas, elas se repitam dentro da mesma cidade, que pode causar muita confusão, os municípios têm um cadastro com todos os nomes que já existem, né? Aqui na minha rua, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu moro na rua Domingos Barbosa, em São José. Tem uma outra rua, em outro bairro de São José, que se chama Domingos Caldas Barbosa. Só tenho Caldas no meio. Às vezes, quando a profe precisa pedir um serviço de táxi, como o Uber, ou o 99, é difícil para o Uber conseguir localizar, para o aplicativo, conseguir localizar a minha rua. Uma vez, eu pedi para ir embora da escola, e eu pedi, botei ele bem rápido, estava com pressa, estava chovendo, e eu fui parar na rua Domingos Caldas Barbosa, gastei um dinheirão. E é um bairro bem longe do meu, lá na Serraria. Então, dá algumas confusões, né? Por isso que na prefeitura tem um cadastro, né? Um registro de todas as ruas que o município possui. Que é para evitar esse tipo de transtorno, né? Para não ter duas ruas iguais, com o mesmo nome, no mesmo município, na mesma cidade. E os números? Não tem só o nome da rua. A gente precisa de um número, né? Para localizar o local exato que a gente quer chegar, né? E às vezes, vocês podem parar para perceber, quando vocês estiverem no carro, indo para algum lugar, fiquem olhando os números das casas um por um. Às vezes, ela não tem muito sentido, né? Às vezes, é um número 201, 211, 221. Não é um número sequencial. Mas tem uma regra, né? Para definir isso. Também é uma regra da prefeitura. É uma regra geral. Os números menores, eles ficam mais pertinho da ponta da rua, que fica perto do centro da cidade. E também, as ruas, elas têm dois lados, né? Os lados direitos, que são os números pares, e os lados esquerdos, que são os números ímpares, né? Por exemplo, uma rua que você estiver vendo os números 201, 211, 221, 231, é no lado esquerdo da rua. Se você estiver vendo no lado direito, você vai ver 202, 212, 222, e assim por diante. Os números ímpares sempre vão estar no lado esquerdo da rua. E os números pares, sempre no lado direito das ruas, né? Aqui é um mapa que a prof colocou lá da escola. Olha só. Eu peguei esse mapa no Google, no Google Maps, né? No aplicativo. Então, vocês podem ver que tem ali, olha só as ruazinhas. O colégio é onde está esse marcador em vermelho, né? Rua Capitão Pedro Leite, número 36, em Barreiros, né? Então, vocês podem ver, ó. Tem a rua Menino Deus, a rua 11 de Junho, Rua do Iano, Rua Adolfo Rose, tem a rua Servas de Maria Reparadora, que é a rua que fica na frente da escola. Então, tem várias ruas, né? Agora, vamos voltar. Agora, vocês vão fazer uma atividade. Lá na página 62 e 63 do nosso livro, tem umas perguntas sobre a rua que vocês moram e a rua da escola. Para poder fazer a atividade da rua da escola, a prof colocou um link com o endereço da escola no Google Maps lá no nosso cronograma, tá bom? Que a Dione ou a Isabel mandou para vocês, tá bom? Mas se... Ah, não quero acessar o link, prof. É só ir lá procurar no Google Mapas, Rua Capitão Pedro Leite, número 36, ou Colégio Alternativo Talismã, tá bom? Aí vocês conseguem responder as atividades. Ah, e vocês se lembram que a gente estava estudando também em geografia os pontos de vista? Então, a gente vai fazer uma atividade de artes utilizando a história e a geografia. Legal, né? Vamos misturar tudo. Vocês vão pegar uma folha em branco e vocês vão fazer um mapa com a quadra da escola, tá bom? E também dá para usar esse link que a prof mandou do mapa, né? Porque daí a gente consegue ver de cima, né? A nossa cidade e a escola e os comércios que tem ao redor a casa do Davi, que fica do lado e aí vocês vão desenhar, tá bom? Como se fosse um mapa numa planta baixa que é quando vocês olham de cima para baixo combinado? Não esqueçam de compartilhar com a gente os mapas de vocês, tá bom? Um beijo. Até amanhã.